Pertence à nova geração dos violonistas do Piauí. Um pouquinho mais velho aqui o Damião, que foi inclusive professor de alguns deles, como o Josué. O Vilarinho, que eu acompanhei a trajetória dele desde muito pequeno, o pai muito empenhado em propiciar a ele meios para que ele pudesse seguir uma carreira brilhante. E mais ultimamente aqui o Javi, que eu já vim conhecer com esse movimento do Festival de Teresina. Mas, de alguma forma, os três estão envolvidos num projeto bonito, num projeto instigante, num projeto bastante bom, que é o Festival de Violão de Teresina. Esse festival precisa existir, porque durante muito tempo se fez aqui o Festival Nacional de Violão do Piauí, e que contribuiu enormemente, inclusive, para a trajetória dos três. E, de repente, ficou esse vazio e os meninos assumiram e estão segurando a peteca. Já fizeram duas edições. Vão fazer agora a terceira. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o assunto. Vamos começar tocando Javi e depois a gente proser. Vamos embora. Javi e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Javi e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Javi e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Javi e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Javi e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Pois é. Aqui nós temos três jovens e o alunisson dessa geração que já se formou a partir do FNAVIP. Vamos começar pelo Damião, porque ele tem mais experiência, tem mais tempo de estrada. a importância desses festivais para a trajetória, não só de vocês, Amião, mas dos meninos que estão aí se iniciando agora. Eu acho que talvez fomentar mais ainda o interesse do jovem violonista, principalmente as crianças, porque atualmente existem não só jovens na idade de 15, 16, mas com muitas crianças a partir de 7, 8 anos, tendo interesse pela música e principalmente pelo estudo do violão. Então, esses festivais são importantes. O Javi é um dos coordenadores do festival. É o Javi, o Josué, o Gilson e, evidentemente, os outros. Javi, me fala um pouquinho desse festival e da importância disso para a molecada que está surgindo agora. Isso, é a terceira edição agora em 2019, graças a Deus, vindo mais robusto ainda com a crescima de mais um dia que nós estamos fazendo, né? Começando na quinta-feira, dia 1º, agora já de agosto, dia 1º de 2, 3 e 4 de agosto. E a premiação também, a gente conseguiu aumentar também a premiação do concurso e até deixar um destaque que tivemos mais inscritos ainda do que do concurso passado e dessa vez abrangendo todas as regiões do Brasil. Desde a região sul, centro-oeste, região norte, nós tivemos, além de inscritos, os 12 selecionados estão representando todo o Brasil, incluindo aqui Terezina também. Isso é de uma importância muito grande. E a abertura do festival, bom, uma coisa que é preciso que se diga. Esse festival tem o apoio da Prefeitura de Terezina e tem o apoio do CIEC, do CIEC, que é o sistema de apoio à cultura, à lei do CIEC. Então, a preocupação que os meninos tiveram, e eu faço um trabalho apenas de apoio, um suporte a eles, é que o evento não se cobra absolutamente nada. Todos os shows, todas as masterclass, todas as oficinas, tudo isso é 0800. E nós vamos abrir esse festival com ninguém mais, ninguém menos, que o Guinga, que é considerado um dos maiores velonistas do mundo, com a Mônica Salmaz, que é uma cantorana do tamanho de Terezina. Teatro, 4 de setembro. Como é que você chega lá? Basta chegar mais cedo. Ah, viu, tem algum critério de inscrição? Não, a gente deixa totalmente, a questão dos shows é totalmente aberto ao público, entrada franca, e a única recomendação que eu digo é que cheguem cedo. Cheguem cedo. Se você quer ver um show de qualidade e tal, depois, por que você não vende o ingresso? Por favor, isso não é um comércio, não é um negócio. Isso é um projeto que tem uma proposta pedagógica. Seu Vilarinho, e o senhor nessa história aí? Orquestra de violão em Terezina? Eu tento ajudar com o que eu posso, a orquestra vem capitaneando esse processo, o próprio Javier faz essa... A orquestra vai fazer a abertura também, inclusive. Sim, vão estar presentes, os meninos aí. A orquestra de violões, no primeiro dia, e logo em seguida, após a orquestra de violões, entra o Ginga, com a Mônica Salmaz, e a participação também do violonista Jean Charnouks, que ele é um violonista novo, que está agora despontando, inclusive, ganhador de concursos também, concursos pelo Brasil também, e está trazendo também essa participação que ele está fazendo agora com o Ginga. Em algumas músicas eles vão fazer também partes de violão solo também, além da Mônica Salmazo estar cantando também. Então, assim, é um festival de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Eu estava verificando aí a programação, estava vendo a programação. Dá o endereço aí para as pessoas saberem o que é o... Toda a programação está no site do acervo do violão, é violaobrasileiro.com. E lá a gente já tem a aba... Na verdade, é violaobrasileiro.com e você clica em festival de violão. O que você precisa entender? Esse festival seria grande em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em qualquer lugar, né, Vilarinho? Não é um festivalzinho de violão de Terezinha, não. É um grande festival de violão brasileiro que está acontecendo em Terezinha. Então, no dia primeiro, você é convidado, você diz, está falando, você é convidado, você tem autoridade para convidar? Tem, porque os meninos sempre me levam para falar alguma coisa. E eu empresto a chancela de uma fundação para que eles possam captar recursos e realizar o evento. Não tenho participação na escolha dos músicos, não tenho participação na programação. Agora, eu ajudo na medida das minhas possibilidades. E vamos continuar fazendo o bonito, fazendo o bem feito, para que o festival se torne uma referência. Vamos tocar a mim, vamos lá. E 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 vamos lá. para ver, a criança vai ser estimulada a ver se não tem a possibilidade de você aprender a tocar um instrumento a jogar futebol, a fazer qualquer coisa se você não tiver o espelho o homem é um animal que imita até conseguir andar com as próprias pernas cai, e é caindo que se aprende em um minuto só, nós estaremos de volta